Durante a noite, o temporal continuou e atingiu vários bairros da capital. Os ventos chegaram a 55 km por hora. Os estragos se espalharam por toda a cidade. Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, o cenário era devastador. Madeiras e restos de material de construção, além de muitos galhos, tomaram conta da via. No cruzamento das ruas Euclides da Cunha com a Espírito Santo, uma árvore de aproximadamente 50 metros de altura caiu e interditou toda a rua. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica. A prefeita Adriane Lopes percorreu as ruas com a sua equipe para mapear os prejuízos e fez um alerta. As árvores caem e rompem fios de energia. Então, muito cuidado, não tentem mexer em árvores que estão no meio das ruas, porque o risco é muito grande. Na manhã de hoje, a destruição estava por toda a cidade. Tapumes caídos, altidorme no chão. De acordo com a Energiza, hoje de manhã, 36 bairros estavam parcialmente com problemas no fornecimento de energia, mas garantiu normalizar o quanto antes o restabelecimento nos locais impactados. De acordo com a Energiza, hoje de manhã, 36 bairros que estão no meio das ruas com as 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 ruas. E aí